Oi Luiz, vou mostrar pra vocês como é que faz a aplicação do pretinho de hoje, aquele que parece que passa todo dia. Ó, você vai usar uma pequena quantidade, assim ó, lembrando que ele é marrom e ele vai ficar preto depois da secagem dele. Você vai espalhar ele bem na roda, olha aí. Ó, vai espalhando ele aí bem na roda do carro. Pode espalhar ele bem. Não coloca muito produto pra não sair fazendo espirros, né? Olha aí, ó. Muito fácil de aplicar aqui, ó, com pincel. É necessário aplicar com pincel. Não deve ser aplicado com esponja e nem buchinha. Recomendado a aplicação dele com pincel. Não faça movimentos bruscos, vai devagarzinho assim, ó, e vai espalhando ele. que você já vai obtendo o resultado. Lembrando, a hora que passa ele fica marrom. Mas não se preocupe, o pneu não vai ficar marrom, ele vai ficar preto com o final. Então é isso aqui, ó, a aplicação dele. Essa é a aplicação dele aí, ó. Ó, aí você vai fazer aquelas partes lateral por último. Ó, e a parte lateralzinha do pneu aqui, a borda do pneu que a gente fala, né? Por último, ó. Como eu tô aplicando aqui e ele tá no sol, ele já tá secando muito rápido. Ó, eu vou aplicar aqui, já espalhar bem aqui, tá? Ele tem uma aderência muito boa. Uma pequena aplicação dessa daqui, ele vai aderir no pneu aí entre 10 a 15 dias. Muito bom. Não sai com água desde que você aguarde os 10, 15 minutos pra secagem. Vou mostrar o resultado aqui já, dele já aplicar. Olha aí o resultado final, como é que ele fica, ó. Esse é o resultado final. Olha que brilho. Olha esse da dianteira. Olha isso aqui. Olha da dianteira, ó. Esse aqui já é o resultado final. Ele praticamente, ele dá uma hidratada no pneu, beleza? Não tem segredo. Põe um potinho, a bacia, o pincel, é top demais. E aí é só ser feliz. Valeu! E aí é o resultado final. E aí é o resultado final. E aí é o resultado final.